Ó, Terraso, quer saber? Vou esperar o momento certo pra terminar com a Nancy. Queridos alunos, quero dar um aviso para vocês. Amanhã de noite vai acontecer um baile aqui na escola e quero que vocês venham com algum acompanhante. Obrigado pela atenção de todos e boa aula. Ai, que tudo meninas, mas o problema é que não temos nenhum acompanhante. Verdade, mas que tal a gente chamar um dos meninos? Tô nem aí para ir nesse baile, eu vou sozinha. Oi, amorzinho, você vai me convidar para o baile, né? Não, eu vou convidar outra pessoa para ir ao baile comigo. Quem é a garota? Não te interessa. Oi, Lisa. Eu queria convidar você para ir ao baile, você aceita? Sabia que você iria chamar essa idiota. Cansei. Cansei de tudo. Não aguento mais suas criancices. Cansei de namorar com uma menina controladora, chata e mimada. Você escolheu isso. Você quis namorar comigo porque eu sou popular. Não se esqueça que se não fosse por mim, você não teria a fama que você tem hoje. E agora, você vai me aturar. Não mesmo. Antes de namorar com você, eu era popular e sempre tive fama nesse colégio. Não sou obrigada a te aturar. Você é uma menina sem noção, uma idiota, uma criança que só está atrasando a minha vida. Eu não preciso de um estorvo na minha vida. Amor. Ex-amor. Cara, ele está me ofendendo. Me peça desculpas agora. O quê? Cansei. Vamos terminar essa bobagem de namoro. Não, meu lindo. Vamos conversar. Eu vou mudar, eu prometo. Adeus, Nancy. Então, você aceita ir comigo ao baile? Sim, Jungkook. Eu aceito. Então, eu vou mudar, eu vou mudar.